Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje são os aspectos sociais, políticos e econômicos dos países europeus, asiáticos e também da Oceania. Vamos começar aí pela Europa, pelo continente europeu. Se a gente for observar na imagem, no mapa, a gente tem o que? A divisão da Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental. A Europa é o continente que moldou boa parte do jeito de ser do mundo todo, especialmente do mundo ocidental. Graças ao seu histórico de colonização, todos os outros continentes em algum momento foram totalmente ou parcialmente colonizados por países europeus. A gente tem aí na Europa Ocidental uma economia forte, diversificada e altamente industrializada e na economia oriental, na Europa Oriental, perdão, a economia menos industrializada, nessa parte aí em vermelho, tá? É uma economia menos industrializada dos países aí, principalmente do regime socialista. Então, se a gente for observar, né? A Europa, né? Desde aí, devido, né? Ao período de colonização, né? Ao período colonial, né? Por ela ter sido, pelo mundo aí, ter sido colonizado, principalmente aí pelos europeus, ela foi deixando, né? Os europeus foram deixando seus traços, né? Em muitos, muitos países aí do mundo. Então, a gente pode observar que a Ocidental, principalmente, ela possui aí uma economia, né? Mais forte, que seja mais diversificada e, né? Caracterizada principalmente aí pela industrialização. Vamos conhecer um pouco dos aspectos sociais da Europa. Ela é constituída de vários países, alguns com alto desenvolvimento humano, né? Como a gente viu ali na Europa Ocidental e outros, nem tanto, que são ali, principalmente da Europa Oriental. Na Europa, há monarquias, né? Tem aí o Reino Unido, Holanda e Suécia, por exemplo. Há repúblicas como a França, Itália e Alemanha, por exemplo, e há principados, né? Como, por exemplo, o principado ali do Mônaco. Há microestados, né? O Mônaco, São Marino, Andorra, entre outros, e há países em que correspondem a uma nação, né? A França, por exemplo, seria aí uma nação europeia. Mas há outros que representam uma mistura de nações, como, por exemplo, a Bélgica. Na Europa, também, há países historicamente pobres, tá? Como a Albânia, né? E há países que há muito tempo se industrializaram, que é, por exemplo, aí, né? O Reino Unido. E há uma tendência a pensarmos sempre na Europa Ocidental e dizermos que a Europa é rica, com boa escolaridade, né? Com boa cultura, mas também há países mais ou menos pobres, tá? São os países como a Grécia, Portugal, Espanha e aí todo o leste europeu, em que viveram até há pouco tempo, sob ditaduras. Sobre os grupos étnicos da Europa. A população europeia, ela pode ser dividida em três grupos principais, tá? Não quer dizer que sejam só esse, mas são os três principais. Os germânicos, eslavos e latinos. Os germânicos, eles ocupam principalmente a parte central e norte da Europa. Entre eles estão quem? Estão os alemães, os austríacos, os holandeses, suecos, noruegueses e britânicos, tá? Os eslavos, eles habitam ali predominantemente a Europa Oriental, a leste, né? São os russos, os poloneses, os ucranianos, os eslovacos e os sérvios e também os latinos, que habitam predominantemente a Europa Mediterrânea. São os portugueses, os espanhóis, italianos, franceses, franceses, romenos, né? Que não são sulistas, mas são latinos. Aí a gente tem aqui, né? A divisão aí, né? Dos grupos étnicos europeus. A gente for observar a imagem, né? Os três principais. Tem outros, tem ali como os gregos, urálicos, né? Albanosos, bálticos, mais os três principais que correspondem à grande parcela aí do território. A gente tem os latinos em vermelho, né? Os germânicos, nessa porção azul e os eslavos aí, né? Em roxo, seria ali mais ali para a questão da, na região ali da Rússia, tá? Sobre os aspectos políticos aí da Europa. A política atual da Europa, ela pode ser traçada em retrospecto pelos eventos históricos ocorridos em seu interior. Da mesma forma, a geografia, economia e cultura contribuíram para o aspecto político atual da Europa. A política moderna, né? Denominada pela União Europeia, né? Como a gente pode, vocês podem estar observando, depois fazendo uma pesquisa mais detalhada, né? Sobre o bloco econômico aí da União Europeia. Ele é um dos blocos aí mais ricos, né? Os maiores, dos maiores blocos aí do mundo, tá? Desde a guerra da Cortina de Ferro e o colapso do bloco oriental de países comunistas. Com o fim da Guerra Fria, a UE, seria a abreviação para a União Europeia, expandiu-se para leste, tendo atualmente 25 estados-membros que são representados no Parlamento Europeu. Sobre os aspectos econômicos, né? Apesar de ser o continente com maior desenvolvimento econômico, a Europa não conseguiu eliminar as desigualdades entre países e regiões. Se a gente for analisar o setor primário, em especial agropecuária, são evidentes, né? As disparidades, as diferenças aí, né? Da questão da tecnologia, de produtividade e de produção entre a região ocidental atualmente desenvolvida e as regiões meridional e oriental mais tradicionais, que são menos modernizadas, né? Então a gente pode observar, né? Como já foi dito, que a região ocidental da Europa, ela tá aí, né? Num desenvolvimento muito mais, né? Muito maior, né? Um desenvolvimento grande, principalmente em relação à industrialização, mas tem também as regiões meridional e região oriental, né? Que são as mais tradicionais e, né? São as menos desenvolvidas. Indo aí para os aspectos, né? Do continente asiático, né? A gente tem a representação do continente da Ásia, né? Que é o maior continente do mundo. Tem um dos cenários políticos mais diversificados e é o continente aí que faz parte do chamado Velho Mundo, uma região formada por Ásia, Europa e também a Eurásia. Quais são os aspectos sociais? Na imagem a gente tem a divisão regional da Ásia, tá? Ela é dividida em Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudoeste Asiático e Extremo Oriente. Tá? Então a gente tem aí a divisão da Ásia em três regiões. Em relação às características sociais, ela tem uma cultura formada pela herança de muitas nacionalidades, religiões e grupos étnicos, né? O continente asiático é dividido em sub-regiões geográficas e culturais, como já foi dito aí essas seis regiões da Ásia. Quais são os aspectos políticos, né? Da Ásia. Os regimes políticos adotados pelos países da Ásia, né? Tem vários. Monarquia absoluta, o sultanato, monarquia constitucional, República Islâmica, né? Dentre outros regimes, né? É uma região muito importante para o mundo, pois tem fortes economias e moedas, além de passar por um crescimento avançado de exportações. As economias do leste asiático englobam em a China, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, né? Representam as melhores taxas de crescimento do mundo. Por exemplo, aí a gente tem o Japão, que tem aí uma boa projeção de crescimento, né? Ele atinge cerca aí de 1%. Em 2015, na verdade, ele atingiu aí cerca de 1% da economia. A Ásia, ela desempenha um importante papel no mundo na atualidade, onde o continente tem aproximadamente 60% da população e 26% da economia do planeta. Sobre os aspectos econômicos, né? O Extremo Oriente é a região mais rica da Ásia. Então, se perguntarem para vocês aí, né? Posteriormente, qual seria a região mais rica da Ásia, é o Extremo Oriente, tá? Ele possui duas grandes potências econômicas, né? Que a gente pode observar a China e o Japão, né? São as maiores potências econômicas do mundo. Segunda e terceira, na verdade, né? Maiores economias mundiais. E as economias na região se caracterizam por produtos industrializados de alta tecnologia, né? A gente pode citar, por exemplo, o Japão e a Coreia do Sul. São os países aí que têm grande desenvolvimento tecnológico, né? Comparado aí ao restante dos países do mundo, eles estão aí, né? Liderando. E produtos de baixo valor agregado, né? Por exemplo, lá na China. O grande trunfo da China é seu grande contingente populacional que gera um grande mercado mercado interno e oferta de mão de obra. A questão econômica da Ásia Central, ela tá ligada ao setor primário da economia, né? Com a agropecuária, ocupando um espaço importante. Os principais produtos agrícolas são algodão e frutas, que necessitam de um sistema de irrigação para manter sua produtividade. E na agropecuária, a gente pode observar uma grande importância de rebanhos caprinos e também ovinos. O setor de extração mineral possui importância principalmente pela extração de petróleo, tá? De gás mineral, carvão mineral e minério de ferro. E tem também aí outras indústrias, né? Que se beneficiam desses minerais, mas sem muita expressão. A gente tem aqui na imagem, né? Se vocês puderem observar, a atividade econômica chamada de risicultura. O que seria essa risicultura, né? Seria o cultivo aí do arroz, tá? O sudeste asiático, ele tem uma produção, né? Economia voltada para a produção aí no setor primário de arroz e também de borracha, principalmente na Tailândia, Indonésia e na Malásia. Além também do petróleo na Indonésia. A atividade industrial, ela é significativa em Singapura, com um dos portos mais movimentados do mundo e a Malásia, né? Países com reconhecimento, com reconhecido crescimento econômico e importância no comércio mundial. Por último, a gente vai ver aí um pouco as características da Oceania, tá? A formação do território, ele é predominantemente de origem vulcânica, o que confere à região uma intensa atividade tectônica e vulcânica, tá? Tem uma área aí de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Uma densidade demográfica variante e a questão do território aí da Austrália, ele corresponde à maior parcela da Oceania, tá? A Austrália, tá? É o país aí da Oceania que ele detém aí 90% do continente, tá? A Austrália, ela é inclusive dita como aí um país de extensão continental, né? Por ele possuir uma extensa área de território. Os aspectos sociais, né? As maiores cidades da Oceania estão localizadas na Austrália, Sydney, Melbourne, Brisbane e outras, né? São cidades importantes também, né? Principalmente aí a capital da Papua, da Nova Guiné. Todas as ilhas da Oceania, elas têm população composta por indígenas, no entanto, na Austrália e na Nova Zelândia, a gente tem também os brancos europeus, que constituem a maioria dos habitantes, especialmente de origem britânica. A população, né? Vai aí a mais de 32 milhões de habitantes. A Oceania, ela é uma região predominantemente urbana, enquanto 75 da população, 75%, perdão, da população, ela vive em cidades, 25% apenas dos oceânicos, eles vivem no campo. Na Austrália e na Nova Zelândia, 85% da população reside em áreas urbanas, enquanto nas ilhas, a maior parte dos habitantes estão nas áreas rurais, né? Então, se a gente for observar, né? A Oceania, ela é uma região que predomina aí, né? A urbanização, tá? 75% da população vive em áreas urbanas. Os aspectos políticos, né? Chama-se de Novíssimo Mundo, desde aí a época das grandes navegações, e ela compõe-se de vários grupos de ilhas no Oceano Pacífico, dos quais se destaca a Austrália, que é um verdadeiro continente ilha, como já foi citado pra vocês. Aspecto econômico, né? Os países mais desenvolvidos, que é a Austrália e Nova Zelândia, destacam-se pela fabricação de produtos industrializados e alta tecnologia. Nas ilhas, pratica-se o extrativismo e a agricultura, e principalmente aí o turismo, né? Quem aí não desejaria conhecer a Austrália, né? Aquela vasta extensão aí de oceano, né? De mar, que são os locais aí mais bonitos aí do mundo. Agora a gente vai pra nós exercitando pra saber se vocês compreenderam bem aí a aula de hoje. Primeira questão, né? No mapa abaixo, o mapa Mungi, representa todos os continentes destacados em cores diferentes. Qual dessas alternativas aí corresponde à cor do continente asiático, né? Cor da Ásia no mapa. Alternativa A, branco. Alternativa B, azul. Alternativa C, amarelo. Alternativa D, vermelho. Ou alternativa E, verde. Pra quem disse que é a alternativa C, está correto, tá? A Ásia, né? É essa proporção aí que está em amarelo no mapa Mungi. Segunda questão, o mapa, né? Novamente, outro mapa Mungi, apresenta todos os continentes destacados em cores diferentes. Qual dessas alternativas corresponde à cor da oceania no referido mapa? Alternativa A, vermelho. Alternativa B, amarelo. Alternativa C, preto. Alternativa D, verde. Ou alternativa E, azul. Se você respondeu alternativa D, você está correto, tá? A oceania, né? Essa proporção aí, verde do mapa, essa região que está pintada em verde, representa a oceania. Gente, então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para mais outras aulas como essa, acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.